Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na última aula eu mostrei pra vocês algumas formas de fazer o After Plunge e dar o Retake de CT com os alunos. E agora sim, é a dinâmica na prática mesmo. 3 TRs contra 3 ou 4 CTs pra fazer essa dinâmica de After Plunge e Retake na B. Se você quer fazer parte dessas aulas e da maior comunidade de CS alto nível do Brasil, venha para o Segredos Pros, o link tá na descrição. Lucre com as suas skins e depois troque por dinheiro real no CS Go Fast. Diversos minigames pra você se divertir e ainda sair com aquela skin que você sempre sonhou. O CS Go Fast é o único site onde você consegue depositar suas skins, fazer elas se valorizar nos jogos e depois retirar por dinheiro real. Ou então se preferir, você pode ir lá no inventário deles e fazer o straw de qualquer skin da sua preferência. Utilizando o cupom CSR10, seu depósito valoriza 10%. Então venha pro CS Go Fast e forme seu novo inventário no CS. Essa dinâmica não vai ter líder, como eu sempre faço, né? Um capitão que passa caos, um exec. Eu quero que vocês, situação de jogo, comuniquem. Tanto TR, ah, tô pegando tua posição, vou renovar tal porta, ah, fiz... Beleza? Comunicação é importante. CT também. Quero essa entrada coordenada. Se não quiserem fazer smoke e tudo, só bangar e entrar também, não tem problema. E ó, lembrem, paciência nesse retake CTs. Vocês têm bastante tempo, vocês estão próximos, tá? Vou dar RR, vou pra spec e vai fazendo várias vezes e eu vou corrigindo, tá bom? Bora. São Fallen renovou. Fez a Molotov. Vamos ver o posicionamento deles. É, o Vidal tá olhando escuro, beleza, tranquilo. Ninguém falando nada de CT? Fez a Nilba, não vai ter ninguém Nilba. A CTs não fez nada. Escuro, 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 escuro. Vai faltar um buraco. Nossa, eu tô cego, velho. Essa flecha foi... Esqueceu. Ó, CTs, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vocês não comunicaram nada, não fizeram uma smoke. Não é possível que vocês não lembram um pixel. Tipo, não precisa fazer todas, mas... É importante... O cara foi na janela lá se matar antes de combinar uma flecha. Pelo menos uma flecha tem que ter. Se não quer fazer smoke, tudo bem. Mas conversa pra... O lance é um cara bangando. Que seja entrando junto também, mas tem que ser sincronizado. No momento que essa flecha estourar, os caras terem esse milissegundo de conseguir abrir e trocar com o cara cego. Tá? Quero uma... Fez a molot... Ah, vou falar já uma coisa. Smoke e janela não serve. Tem uma ideia básica de CT e TR que não foi seguido. Ó, fez um escuro. Não veio. Vem aqui na porta, vem aqui na porta. Vem aqui, vem aqui para... Bangou. Vem aqui para... Foi melhor. Foi bom, galera. Gostei da comunicação. Vocês conversaram. Eles fizeram uma smoke. Só uma coisa, TRs. Tem um conceito básico no CS. Tanto quando você está de CT quanto está de TR. Está na overpass, rodando ali na B. E está smokando cimento. Você esmolca um lado e mira no outro. Ou você esmolca um lado e molotov o outro. Você nunca vai esmolcar sapão e cimento. Aqui é a mesma coisa. Você nunca vai esmolcar double doors e janelão. Então, um ponto você molotova e mira. O outro ponto você esmolca. E mira também, tá? Então, não gastem duas smokes no mesmo canto que não é inteligente. Eu acho melhor sempre renovar essa smoke na porta. Beleza? Quanto aos CDs... Beleza. Vou sair. Vou mudar a esposa. Está no corredorzinho também, olha. Está aqui no corredorzinho. É importante o plant também ser pensado. Vai no buraco, fazia. Vai ganhar a fruta para cá. Ok, moquei. Esse patch está ruim. Eu vou jogar escondido, tá? Pode ser, tenta quebrar isso. O patch não está ganhando. Eu vou levantar, vou matar o lugar. Olha, ele escurou. Paga, paga. Paga, paga. Não, importa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Para o escuro. Bangue o buraco, tá? Boa, major. Esperou certinho. Acho que tem o escuro marcando. Vou pagar o buraco. Não é muito legal. Estou mirando. Só que... Aí, repa. Tem o escuro. Tem, alta. Paga. Boa, major. Fez a smoke. Alguém escuro. Alguém escuro. Alguém escuro. Alguém escuro. Althar já sabe. Ih, agora ferrou pro Vidal. Só agachar. Só agachar, é. Agora eu tenho que jogar certo. Nossa. Ó, eu estou percebendo que vocês não estão fazendo nada do que eu passei de CT. Eu sei que é difícil decorar os pixels, principalmente de flash. O Betty está improvisando uma lá. Assim, essa flash é boa, não está sendo tão pop, mas tudo bem. Depois eu vou editar isso aqui e subir lá na plataforma e vocês pegam certinho. Mas está legal a dinâmica. Agora vocês jogaram muito bem. Major jogou costas e esperou o timing certo, justo, para poder começar a jogar. O Vidal jogou do altar. Matou bem. Depois conseguiu... Essa agachada atrás da caixa foi muito boa para ganhar tank. E acabou que estava sem kit. Se tivesse, ganhava o round. Mas boa dinâmica. Vou dar o RR. Ei, Cezinha. Oi. Só dar um feedback aqui do CT sobre os pixels que tu comentou. Tá. Estão fazendo uma smoke diferente que a que tu fazia, Tregalho. Estão fazendo uma smoke que estava fazendo uma cachoeira, mano. E isso está quebrando todos os pixels. Não, da flash não. A flash, ó. Não tem como... Ó, presta atenção. Eu vi você fazendo dois rounds e a flash que você está fazendo com os dois botões andando para frente ali do pixel da esquerda. Não lembrei, não lembrei do pixel da esquerda ali. Desse pixel eu mostro uma smoke que você corre e joga. Que é uma smoke tabelada na porta, sem segredo. Nem precisa estar naquele pixel. É só para dar uma brechinha para você se proteger da gorda e do bombe e conseguir matar com o cara ali. Tem a molotov que cai na direitinha, na nilbinha ali, que o cara sempre está ficando e ninguém está comprando molotov em um round. É uma molotov simples, que você mira em cima do ponto. Mas aí, se não lembrar também, não tem problema. Agora, essa flash que eu mostrei, daquele pixel, não tem as duas bolinhas na porta? Na hora de baixo, a bolinha maiorzinha, mira na linha de cima. Botão esquerdo e direito, polichove. Lembrei, lembrei, lembrei. Agora lembrei. Fechou. Colô da RR, vambora. Tem outro carro, acho. Ó, vocês TRs estão ficando muito tempo sem usar os recursos. A janela ficou mó tempão sem molotov, mano. Tem que estar sempre renovando. Ô, Bet, se você é o cara que vai fazer o suporte para dois entrar, você que comanda o time. Não pode os caras entrar antes de você dar a cauda flash. Se tomar molotov, tudo bem. Segura, espera. Para essa entrada ser sincronizada. Porque a primeira flash você fez, depois a segunda você fez e já estavam lá dentro que o Major jogou muito bem. Mas vocês não jogaram certo esse retake. Eu acho melhor o cara que for fazer as smokes ficar encarregado por downtime. Se for fazer smoke, isolar, que seja da direita ou pixel da esquerda, passa para eles. Ó, vou fazer tal. Rapaziada, alinha aí, estou com smoke, vou smocar tal posição, vou molotovar na minha flash, na minha entrada. Vocês abrem, tá bom? E você já cola também para pegar a rebarba. Beleza? Quem for fazer o suporte, comanda aí a entrada. E os TRs de comunicação também, ó. Molotovei ali, renovei. Ah, não deixa, porque se os caras entram na mira ali de início, estava livre. É o seguinte, a gente tem que saber lidar com as adversidades. A gente aprendeu uma coisa. Beleza, o cara fez uma smoke diferente e não estava no script. O que a gente faz aqui? Desse pixel, o que a gente pode fazer? Dá para a gente fazer isso. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Eu smokei aquela que fica gorda. Uma brecha. Molotovei a new beam e fiz a flash perfeita. Tudo bem, dropa para mim para eu fazer daqui. Vocês TRs, conseguem refazer essa smoke? Dropa para o Vidal e ele faz lá. Faz para mim, amor. Foi certo. Beleza, ó. Estamos aqui nessa situação. Dá para eu fazer o pixel aqui do escuro? Não dá. Então a gente não faz. O que a gente faz? A molotove e a flash. A flash dá para fazer. Na noção aqui. Ah, não consegui. Está muito difícil. Faz da esquerda, pô. Muda um pouco a dinâmica. Eu acho até mais útil essa. Do que... Porque, como eu disse na explicação, dificilmente vai ficar um cara escuro. Essa daqui é a mais forte, ó, Beth. Você encosta. Ali em cima. Mais ou menos, tá? Correu, jogou. Essa smoke vai tabelar. E isolar o cara da gorga. Para vocês trocarem com o pessoal da esquerda. E depois ainda vai ter a molotove na new linha. Mas, ó. Vocês... Vocês têm que usar o combo inteiro. Sincronizado, mano. Segura. Espera a primeira molotove. Beleza, ó. Estamos só mirando. Não fica gastando à toa. O Black pegou e fez um combo ali e você fez outro. Organiza para... Para ser eficiente. Porque não adianta fazer uma eficiente e perder o time. E aí fazer outra eficiente e perder o time. Tá? É uma completinha e já está ótimo. Tá fora. Só fazer isso aqui do... É, está sobrando smoke. Não está sendo interessante. Deixa eu ver. Isso já é uma coisa que eu tenho que arrumar. Ó. Aí, boa. Uma smoke só. Molotove. Vamos ver. Certo. Pode acontecer. Não vai fazer a smoke? Ah, está tudo errado. É isso. Boa. Está ótimo. Está ótimo. Olha que beleza. Olha que beleza de flash. Escuro, escuro, escuro. Está isolado. Amorou do escuro. Cadê o kit? Perdeu. O teu kit está longe? De cima, em cima. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vou passar uma dica aqui muito, muito boa. Muita gente tem dúvida ainda como comprar skins de CS. Vender skins. E eu vou mostrar para vocês hoje a Dash Skins. Pioneira aqui no Brasil com um novo sistema de marketplace. Totalmente descentralizado. Onde as pessoas podem fazer essa troca apenas com o intermédio do site. E claro, com a menor taxa. Eles têm dois sistemas. Aquele tradicional que a gente já conhece, porém totalmente automatizado. Para você comprar ou vender o item, você não precisa entrar em contato com a loja. Está esperando responder. Enfim, milhares de skins de todo tipo. Você pode filtrar aqui pela que você quer. Olha essa faquinha. 29% off. Você consegue inspecionar no jogo para ver se tem algum arranhado. E aí para fazer a compra, simplesmente você vem aqui. Adiciona o carrinho. E já era. Para você colocar o saldo pessoal também. Fica aqui em adicionar. Tem o meu cupom CSR que vai te dar um cashback em ônus de 2%. Vai ter o seu saldo e aí sim você está liberado para comprar as skins. Na parte de venda pessoal. Você vem aqui, seleciona o item que você quer vender. Coloca a porcentagem de desconto que você quer dar. Não quer dar desconto com a loja normal. Você envia a skin para o bot. Fica custodiado no site. Assim automaticamente quando alguém comprar, você vai ter o seu saldo aqui. Aí tem uma parte aqui muito legal que você faz um upgrade. Pega uma faca velha, dá um dinheirinho a mais. Você consegue pegar um item melhor. E algo muito legal, além do meu cupom, tem um sistema de fidelidade. Quanto mais você vende no site e vai utilizando, essa taxa vai regredindo. A novidade aqui da Dash Skins pessoal, é o sistema P2P. É aquela que você faz a negociação direta com outro player. Quais as vantagens? Taxa pela metade. O que você pagaria ali de taxa de manutenção do site. Vai ser mais barato ainda. Então aqui definitivamente é o melhor lugar para você vender sem desvalorizar o seu item. Outra vantagem também, enquanto você anuncia o seu item, você pode ir usando. Você está com a faquinha lá, anunciou, espera alguém comprar. Enquanto ninguém comprou, você pode ir jogando ela tranquilamente. Para você fazer as compras também pode ser mais barato. Dá para você barganhar, pedir um descontinho, enfim. Bora voltar para a partida. Mas não esqueça, Dash Skins é o cupom CSR. Rapaziada, foi legal. Bet, vocês viram que vocês estavam numa situação difícil. Com uma flashzinha, você conseguiu garantir uma kill para o amigo ali. O Black demorou para matar o cara ali cego. Talvez se matasse um pouco mais rápido, você conseguiria chegar e trocar junto. Mas foi perfeito, mano. Vocês começaram meio desorganizados. Vem Molotov no meio do avanço. Mas se pegar, que às vezes a gente está com uma ideia de fazer todas perfeitas. E acaba o simples não funcionando ali. Não utilizando, na verdade. Não precisa de duas smokes. Já é um outro ponto. Faz sentido a gente ter duas smokes nesse retake? Nessa dinâmica, pode ser que aconteça de ter um retake. Mas nessa dinâmica não é muito interessante, porque um cara vai fazer o suporte só. Telefone. Mano, esse lado de CT vai ser difícil, mano. Horroroso, horroroso. Feio. Muito feio. É, é o Molotov que eu fiz que é um ano, mais ou menos. Estou no meu pé, mano. Ô, Sam, fale. Me explique. Você está aparecendo, sabe quem? O BMT. Que usa as granadas sem sentido. Tudo bem, você fez a Molotov. O cara vai queimar, vai se esconder para outro canto. Vocês vão conseguir pegar ele dali? Qual o sentido? A gente tem que pensar. A Molotov, num after plant, é para... Num retake, no caso. É para pegar uma posição possível que tenha um cara. Ele começar a queimar e se reposicionar. E nesse meio do caminho, você matá-lo. Ali não fazia muito sentido. Os caras iam fazer Molotov em você ainda. Tipo, tem que combinar com o time. E você foi um pouco individualista ali, de querer já fazer a sua play. O after plant TR na Dust2, na B2 ali, é muito difícil. Se os CTs não jogarem em conjunto, vai tomar, mano. Vai ser 3x0 todo round. Beleza, ó. Novamente, eu só vou ver se eu acerto essa smoke aqui, porque é importante eu fazer com o pixel que eles estão fazendo. Ó, essa smoke vai travar um pouco nossos pixels, né? Principalmente esse. O pixel aqui era na bolinha ali, né? Dá para ter uma noção, tá? Se você der um pulinho aqui, você consegue ver que ali vai smocar escuro. Mas tudo bem, não precisa fazer essa smoke. Se achar muito difícil. Daqui, com essa smoke, ó, tá vendo? Essas duas paradinhas. Parado, embaixo. Vai cair na Nilba. Perfeitinho. Só que a gente tem que fazer tudo isso sincronizado. Você que é o cara que vai fazer esse combo, seja desse lado ou desse, fala, ó, pessoal, vou fazer o combo. E eu vou dar um momento para vocês entrarem. Porque não adianta o cara começar a queimar e não virar flash vocês entrarem. Por mais que esteja smokeado, a gente precisa fazer. Depois da Molotov, já puxar flash rápido e fazer. Daqui, vai estar smokeado, vai ser difícil. Mas é uma flash com os dois botões de qualquer jeito ali. Daqui já é um pixel mais fácil. Porque, mesmo que esteja smokeado, não compromete em nada. Tá belado que dá para fazer daqui, de qualquer jeito. Só que eu peguei um pixel parado aqui para a gente fazer tudo no mesmo lugar. Aqui, ó. Corre e joga. Puxa a Molotov. Tá vendo essa bolinha aqui? Um pouquinho para cima para não cair embaixo. Só um pouquinho para cima. Ela vai cair na nubinha. Vai molar o cara todo aqui. E, claro, a flash com os dois botões aqui, ó. Em cima daqui. Faz ela. Tranquilo, Esparta. Fica tranquilo, irmão. Não tem problema, pô. Nossa, a Molotov longa é chata. Caramba, porta. Eu acho que... Posição meio exótica aqui, velho. Vou pegar uma. Mogou agora, olha. Cego. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba. É realmente difícil para cá. Mano, eu vou smocar o carro. Nossa, renovou a smoke, mãe. Ah, não. Foi a smoke do mid. Legal, legal. Boa, boa. Ficou cego. Que beleza. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Ô, mid. Agora foi perfeito, cara. Eles ficaram cegos. O cara da porta entrou num timing perfeito. Só que, ó. Quem que era que estava fazendo outro combo ali? Qual o sentido de dois fazerem combo? É, se o mid já está fazendo lá atrás. Não tem porquê, né? Se o cara está fazendo, sendo suporte, tem que ter dois. Porque um só trocando com os três, mesmo que esteja cego, vai ficar difícil. Então coordena aí, mid, também isso. Você, se vai ser o suporte, coordena tudo. Cola lá, cola a janela. Cadê? Só está você. Cadê o outro? Bora. Vou fazer. Prepara. Pum. As segundas também pode fazer. Ah, vou fazer a primeira só. Na segunda vocês entram. Dependendo da Molotov, tá? Fica encarregado você por fazer esse comando. Beleza? E isso, mid. Fala. Vai, Sun Falling. Meu Deus do céu. Certinho. Cadê o kit? Cadê o kit? Cadê o kit? Cadê o kit? O kit está indo escuro. Foi legal. O mid chamou o Sun Falling, que estava ali perdendo tempo, porque não estava esmolcado. Não que seja a culpa dele, mas não estava esmolcado. Ele ficou trocando tiro com o cara. Só que o Sun Falling, é bom vocês também falarem. Estou recarregando, não dá para entrar agora. É importante essa comunicação, porque o cara do escuro também, para falar o que está acontecendo. O mid chamou o Sun Falling para a janela, fez a primeira flash, fez a segunda. O Sun Falling não entrou. Na segunda, um pouquinho depois, entrou e conseguiu dominar. Não, se eu não vi ele falando para a janela. Então, mas já está... Isso eu acabei de falar, né? Que vai ser essa parada. Só que eu acabei de falar também sobre acertar esse retake, e o Vidal já foi... Já mudou tudo. Falou, smoke a gorda... Smoke a gorda, não. Smoke a escuro, que eu vou marotar lá. Primeiro que essa smoke a escuro já é difícil pela essa cachoeira aí, né? Que você passou para os caras. Então, eu quero que vocês... Ó, faz o seguinte. Sun, vai para a spec esse round. Eu vou jogar um round aqui. Não tem ele, está aqui, ó. Tá. Vamos molotovar o altar daqui a pouco. Ó, um Nilba, com certeza. Tá, eu vou smoke a gorda. Gorda não, é. Molotovar a gorda. Tem um flecha aqui, só pedindo. Deus, o que é esse cara? Vai embora. Flecha. Embaixo. Bom, bom altar. Janela. Nice. Boa, ganhão, caralho. Boa. Volta aí, volta aí, Sun. Mais ou menos ali. A gente só espera o Luquinhas, tá, Luyusha? Para jogar. Estou mirando janela. Vou tentar pegar o cara da Nilba aqui. Quebrei. Peguei. Calma. Tá, eu vou molotovar gorda, tá? Segura um pouco, Luquinhas. Prepara aí para fazer. Faz a smoke. Na porta. Vamos perder o tempo, ô, Yusha. Banga, banga, ó. Já era o time. Vamos na smoke. Estamos sem kit, né? Sem kit? Aí, boa. Ah, é o outro. Fala, Luquinhas. Perdeu. Volta mesmo. A estratégia é esperar eles gastarem as duas. E depois a gente entrar. Porque não adianta a gente fazer antes. Estou percebendo isso. O timing está errado. Deixa eu gastar a molotov. Quando perceber que não tem mais, que a gente consegue dar o back pela janela, aí sim a gente joga. Vai estar meio que apertado no timing da C4. Lembra, o meme é o cara que defusa, hein? C4 está com ele. O kit está com ele. Tá. Faz a... Calma, calma. Deixa eu fazer a molotov. Cola a janela, galera. Cola a janela. Vou esmocar escuro agora. Dois botões. Molei, Nilba. Banga, meme. Entra, entra a janela. Entra a janela. Kit, kit. Quem defusa, quem defusa. Putz. Valeu. É, uma outra coisa que a gente não está considerando aqui é que numa jogada dessa, mais de um vai ter kit também, né? Está ficando bem apertado por isso. É. Porque... Vai, vamos dar RR. Mas foi boa a entrada, mano. Os caras estavam cegos. Ó, já fez as duas molotov. Segurou, esperou. Vou esmocar gorda. Altar. Quer dizer, escuro. Ó, fiz escuro. Segura, Luquinhas. Vou molotovar gorda. Prepara flash meme. Vamos janela. Vamos janela, rapaziada. É janela, rapaziada. Seu tempo. Bora, bora. Faz o seu acesso. Defusa. Temos? Ai, meu Deus. Deus. Caralho, o coração ficou na mão, viu? Boa, agora deu uma organizada melhor, mano. Vamos de novo. É, não deu RR. Calma. Boa, boa. Segura isso. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar. Mantém. Molei Nilba. Em cima do... Em cima, em cima, em cima. Na smoke, na smoke, Luquinhas. Vanguei na smoke. Na smoke, na smoke, Luquinhas. Na smoke. Gorda, gorda. Defusa. Boa, galera. Tem kit? Kit, tem kit. Faz kit. Boa. Maravilha, galera. Mas daqui a pouquinho. Ó o pezinho. Beleza, vou molotovar aqui no Neobinha. Vou trocar tiro, ó. Vou trocar tiro aqui. Entra, galera. Bora. Último escuro. Não temos kit. Último escuro. Boa, galera. Aí, ó. Vamos dar o pique junto. Vamos lá, Nilba. Mira comigo. Mira comigo. Beleza. Um. Um. A mula do escuro. A mula... Tem uma janela. Pronto, último escuro. Já smokei ele. Já isolou. Já era. Popou. Esse cara tá inventando moda de terra e vai perder, mano. Mira a janela pra mim. Vou bangar. Lógico. Vou bangar pra matar o escuro, tá? Matar o altar. Um escuro. Esquilo que eles têm danado. Aqui, ó. Vamos lá, direita. Vamos quebrar aqui, Magma. Bora. Pronto. Só descobri o último. Altar. Ambrou. Já era. Cuidado da smoke acabando porta. Vou preparar Molotov e Nilba. Molotov e Nilba. Vou bangar pra matar o cara da esquerda, tá? Banguei. Nossa, calma, Lógico. Boa, galera. Maravilha, galera. Maravilha. Mirei janelão. Não contou ainda. Beleza. Mira pra mim, janela. Vou preparar da esquerda aqui. Mira. Beleza. Tranquilo. Boa, Bull. Segura um pouquinho. Vou fazer o combo aqui. Depois você joga, Bull. Smokei direita. Molotov e bombe. Vou preparar as duas flashes. Uma. Entra olhando pra esquerda. Bora. Só descobri, galera. Altar. Boa, galera. Beleza, galera. Vamos fazer um mix agora, tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Banga, ruxa, mata Puxa um mais de gol e dá um...